Fala galera! Mais um vlog aqui então, porém, porém, esse vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer um study vlog, ou seja, eu vou mostrar só a parte dos meus estudos, como eu tô estudando, o que tá acontecendo com os estudos e tudo mais, porque essa semana eu tenho duas provas e na segunda que vem eu tenho mais duas, então vai ter muito estudo essa semana e eu vou mostrando como eu tô estudando, o que eu tô fazendo pra estudar e tudo mais pra vocês. Então eu já vou começar agora, porque na verdade eu já comecei a estudar a semana passada, então eu já tenho bastante coisa adiantada e eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Bom, então vamos começar. Eu tô no chão, gente, tá? Também vou avançar do quarto, mas acontece, né? Domingo de noite, aquela coisa, passou o final de semana inteiro e tal, mas vamos lá. Bom, então, essa folhinha aqui, o que eu fiz? Eu anotei todos os assuntos que vão cair na prova. Na verdade eu acho que ainda falta mais dois, que eu ainda vou ter essa semana, mas estão a maioria aqui. Bom, anotei bonitinho, fiz uma caixinha pra botar uma flechinha, do que eu já terminei bem, terminado de estudar, que na verdade eu já li quase tudo, o número de questões que cai de cada matéria, porque na verdade é uma matéria só, só que ela tem várias frentes. É como se fosse, por exemplo, matemática, e você tem matemática A, B, C, D, ou matemática 1, 2, 3, mas no caso é clínica médica, e esse semestre eu tô tendo onco, infecto, oncologia, infectologia, endocrinologia e gastroenterologia. Então, aqui estão os assuntos, bem bonitinho, eu coloquei todos aqui pra eu não me perder. Agora, vamos para a segunda parte. Bom, aqui eu tenho a minha pastinha, que eu coloco todos os resuminhos e folhinhas e anotações que eu preciso. Aqui, vocês podem ver, eu fiz um menu de títulos, várias ideias pra usar no caderno. Eu fiz isso semana passada, então eu vou começar a usar agora, olha que bonitinhos. Fiz várias opções, porque eu sempre esqueço na hora que eu vou escrever, e daí agora eu não vou esquecer mais, né? Porque tem tudo na minha frente pra eu relegar. Bom, então vamos lá. O que eu já fiz até agora? Eu vou mostrar esse primeiro aqui. Bom, esse aqui é um resumo de uma amiga, que eu imprimi. Ela pegou as anotações de aula e tal, escreveu tudo, colocou aqui. Pegou também, acho que algumas anotações de anos anteriores e tal, pra juntar bem bonitinho. Então eu peguei o dela, imprimi, eu li, né, sublinhei com essa marca textura, meio salmão. E depois eu juntei, peguei mais as minhas anotações, e a anotação de mais uma amiga minha durante a aula, e fui juntando aqui, fazendo observações e tal, nas anotações da minha amiga. É... e ficou bem bonitinho até, eu achei que não ia ficar tão bom. Então, esse aqui foi o que eu já fiz. Aí, nos outros, por enquanto, eu só imprimi, né, e li. Excluindo esse aqui, que é de Oncologia, que eu tenho as minhas anotações de aula à mão, que é uma matéria mais tranquila pra anotar à mão. E atrás eu adicionei... e atrás eu fiz umas anotações, eu adicionei de um... as anotações de uma amiga minha, que tinha coisas que eu não tinha anotado durante a aula. Então eu fiz isso pra cada aulinha que a gente já teve. E das outras matérias, a mesma coisa. Até o momento eu só... é... li aqui os resuminhos e tal. Então, ó, tá bem bonitinho. Esse daqui eu imprimi em papel cartão, sem querer. Então saiu assim. Mas, por enquanto, é isso que eu tô fazendo. Daqui a pouco teremos mapas mentais e todos os etc. da vida. E eu vou mostrando. Mostrando tudo. Bom, gente, hoje já é quinta-feira, na verdade. O que aconteceu é que eu esqueci que eu estava fazendo o study vlog. E eu acabei esquecendo de gravar, porque a vida é assim, gente. Às vezes a coisa é corrida demais e acaba esquecendo. Mas eu vou mostrar pra vocês como estão as coisas até agora. Eu já fiz uma prova hoje, mas pra prova de hoje eu só li resumo e li os slides do professor e resolvi a questão de provas antigas. Então, não teve grandes coisas diferentes no estudo, porque era uma matéria mais simples. Agora, essa matéria que eu tô estudando agora, que é clínica, que é a que eu mostrei pra vocês antes, é mais complexa, tem muito conteúdo. Então, a gente acaba tendo que adotar alguns métodos mais diferentes. Bom, então vamos lá. Nesse aqui eu fiz, sublinhei e juntei as anotações, né? Aí o professor deu mais uma aula, que eu anotei aqui atrás, porque era mais relacionada a essa aula. Então, tá aqui as minhas anotações. Ultimamente eu tenho tentado fazer esses quadrinhos e tal, pra facilitar, pra reforçar o que é mais importante e coisas do... Bom, além disso, o que eu fiz? Eu li todo o conteúdo, então eu já li tudo, absolutamente tudo que cai na prova, pelo menos uma vez, né? Eu imprimi tudo que eu tinha de resumos das minhas amigas e tudo mais. Então, não sou eu que elaboro esses resumos, eu normalmente pego das minhas amigas. Se eu faço algum com base em anotação de aula, se eu faço com base em anotação de aula apenas, e às vezes alguma coisa de algum livro e tal, pra acrescentar na matéria. Aí eu também fiz isso daqui. Eu, essencialmente, peguei um resumo de uma amiga e reorganizei ele à minha maneira, deixei ele mais bonito, mais assim, bonitinho, com coloridinhos, né? E deixei do meu jeitinho, que eu gosto dessa coisa dividida em colunas, com letrinha pequena, né? Então, eu reescrevi o resumo dela. Eu realmente reescrevi, porque é muita matéria, e eu achei que ia ser uma maneira de me incentivar um pouquinho mais a estudar. Então, foi mais pra incentivo mesmo. E pra ajudar também a decorar tudo certinho, né? Bom, então, além disso, como eu falei, eu li todo o assunto. E o que eu vou fazer agora, né? Eu vou reler e vou fazer como se fossem esqueminhas e mapas mentais nessa folha. Provavelmente, isso aqui vai virar um rabisco só. Então, não vai ficar muito bonito. No final, eu mostro pra vocês. Mas, em suma, eu vou lendo e vou fazendo meus rabiscos aqui. Lendo e fazendo meus rabiscos. Isso me ajuda a organizar as ideias, e colocar, por exemplo, cada fármico em sua classe na minha cabeça, sem deixar eu me bagunçar muito, tá? Então, essencialmente é isso. Então, eu li tudo e agora vou começar a me aprofundar nos assuntos. Então, vamos aproveitar que eu fiz umas coisinhas legais aqui pra mostrar. Então, aquele que eu falei que eu ia arriscar, ó, ficou assim. Eu acabei fazendo, tipo, um mapa mental da primeira aula. Achei que ficou bem bonitinho, até. Não ficou muito ruim, nem muito riscado. Achei que não ficou muito riscado e tal. Ficou bonitinho, até. Então, depois que eu fiz isso, eu vim pra... Esse resuminho aqui é uma tabelinha que uma meia minha fez e mandou. Que ficou muito boa, que dividiu as bactérias em grã positiva, os grã negativos, etc. Como a gente tá estudando infecto, então isso acaba sendo bem importante. E pra facilitar, eu dividi elas por cor. Então, as grã positivas são laranja, grã negativa verde, outras bactérias em rosa. E aí, depois, eu peguei as canetas aqui, ó, separei. Toda vez que eu ver uma bactéria grã positiva nos outros resumos, eu vou circular de laranja. Toda vez que eu ver uma grã negativa de verde. E assim vai, isso vai ajudar bastante na memorização. E é isso, por enquanto. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Eu comecei, eram seis, já são dez horas. Então, tô começando a ficar cansada. Mas ainda tem muita coisa, então... Vou mais longe. Como eu mostrei lá aquele esqueminha de cores, ó. Aqui eu sublinhei com a caneta, tá vendo? O grã negativo, o grã positivo. Pra ter um... Aí eu já comecei a decorar melhor qual bactéria é o quê. Fica bem mais fácil daí. Assim, né? Porque daí eu já vou lendo, vou sublinhando. Eu sempre, tipo, depois de um tempo, você sublinha e você... Ah, tá, esse aqui grã negativo, grã positivo. Fica bem mais fácil. Aqui no... Ó, também é a mesma coisa. Eu usei o mais grossinho e tal. E, ó, fui vindo ali. Se vocês forem ver, tipo, por que muda de cor aqui, é que cada classe eu uso uma cor diferente. Então, toda vez que muda de assunto, eu mudo a cor também, ó. Ali em cima verde, aí ficou rosinha claro, laranja, depois rosa escuro. E, assim, eu vou. E, é... Eu deixei uma parte dessa matéria pra amanhã, porque já, tipo, cansei muito dela. Tipo, tá muito pesado. E eu vou começar agora outra matéria que tá aqui embaixo. Que é endócrino. E ainda eu vou ler gastro, que tá aqui. Então, ainda tem bastante coisinha pra dar uma revisada. E amanhã de manhã, é... Eu continuo... Que as primeiras aulas foram canceladas. E, provavelmente, eu vou acabar desistindo de ir nas de depois pra terminar esse estudo. Porque, senão, não vai rolar. É, e como eu já disse em outras... Outras... Outros vlogs e tal. Na faculdade, você acaba tendo que escolher se você vai pra aula, se você estuda, aquela coisa. Mas, claro, aqui é uma questão de escolha pessoal. Eu, sim, às vezes acabo fazendo isso quando eu acho que eu não vou dar conta e tal. Então, é isso, gente. Mas querem ver minha situação incompleta, ó. Aqui tá minha bagunça. Aqui todo. Aqui tem um copinho de água. Eu sempre tomo água. Aqui meu tererê. Eu tenho essa mania já há algum tempo. Fazia tempo que eu não fazia, mas... É bom pra ficar acordada porque eu não tomo café, né? Então, a erva mate também é bem estimulante. Bom dia, gente. Então, eu comecei a estudar às sete da manhã. Já consegui... Já são quase nove. Eu já consegui estudar bastante coisa que ainda faltava. Tô terminando o onco. Aí falta mais uma aula de infecto. E daí eu vou pegar questões de provas antigas pra resolver. Treinar um pouquinho, né? Mas o que eu queria mostrar é que eu não consegui superar ainda essa anotação de aula que eu fiz. Gente, eu achei que ficou tão lindinha. Então, olha só. Que amor, isso. Nem eu acredito que fui eu que fiz isso. Sério, olha só. Ficou muito fofa. Até eu... Até eu fico chocada. Mas eu não vou nem passar marca-texto porque eu não tenho coragem. Olha só. As outras, essa daqui que tão meio... Essas daqui eu tô passando marca-texto mesmo. Tô nem... Nem ligando muito. Mas essa daqui não vou passar, não. Mas enfim. Eu tô só lendo e sublinhando mesmo. Aqui na outra parte que eu falei que eu estudei... Cadê? Ai, gente. Tá lá por baixo. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Isso aqui é o que eu li antes. Esse marca-texto verde. Aí, pra ler agora, eu usei essa caneta vermelha. Não fica bonito, né? Mas chama bastante atenção. Então, galerinha. Acabei de responder as questões. Eu coloco as que eu fiquei com mais dúvida aqui. Dá pra ver que eu fiz umas dúvidas bem importantes. Mas... Eu tô começando a ficar nervosa pra prova. Então, eu vou tomar um banho e ficar revisando até o último segundo, né? E ficar tudo, 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 várias vezes. Bom dia, gente. Tô meio sem voz. Acabei de acordar. Hoje é domingo. É, amanhã eu tenho prova. E ontem eu só li alguns resumos. E... Normalmente, quando eu vou na aula e chego em casa e leio os resumos, eu consigo entender bem o conteúdo. Mas, dessa vez, eu tô bem perdida, na verdade. Eu não consegui pegar bem a fisiopatologia renal. Então, eu vim aqui pro YouTube pra fazer uma revisão da fisiologia renal. Pra me ajudar um pouco. E procurei um livrinho pra dar uma olvida. Que é esse aqui, fisiopatologia. Que é a que eu tenho em casa. Eu tenho muito livro em casa. Então, eu fui procurar esse. Que é bem resumido. É tipo, o assunto, por exemplo, é insuficiência renal. Uma página. Então, eu vou ver esses vídeos pra dar uma revisada. E... Ler esse livro pra ver se eu entendo. Aí, se eu não entender, aí eu vou procurar os dados. Que é o livro que as minhas amigas estão usando. Sabem que é bem bom. Mas, se não, é a minha casa, né? Daí eu vou procurar no computador. Só que eu não gosto de ler livro no computador. Por isso que eu já não fui direto pra ele. Mas, eu acho que vai dar certo. Vamos acompanhando esse domingo dos estudos. Bom, gente. Tô aqui na facul. Já é segunda. Acabou que... Não deu tempo de eu gravar ontem. Quer dizer, não é que não deu tempo. Eu me atropelei. Eu me enrolei. Fiz uma arzona e não gravei nada. Mas, então, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo ontem. E o que eu vou fazer ainda hoje, de manhã. Conforme foi dando tempinhos da aula. É, então eu peguei e fiz esses mapas mentais, né? Como é fisiopatologia, que é uma matéria que tem muita correlação. Tipo, acontece isso, daí acontece aquilo, daí acontece aquilo, daí acontece aquilo. Aí fica... O mapa mental fica bem bom. E também, quando você tem muita classificação, o mapa mental é maravilhoso. Então, ó. Ficou bem bonitinho. Fiz os assuntos aqui. Fica bem fofo, assim. Fica bem fácil de entender e melhor pra me memorizar. Só que são cinco assuntos, né? E eu fiz só três mapas. Por quê? Porque depois eu consegui ficar com preguiça. Já era, tipo, umas onze ou quarenta da noite. Eu já tava, tipo, morrendo, assim. Daí, faltam dois assuntos, né? De um deles, eu acabei... Eu li e fiz esse sublinhado em rosa. O que eu li primeiro é o sublinhado em verde, né? Aí eu sublinhei de novo, reduzindo ainda mais, enxugando mais o resumo. Deixando ele mais resumido pra eu reler depois. No caso, daí, quando eu for reler, eu vou pegar só as partes em rosa. Esse resumo aqui é um resumo de uma veterana minha, que ela me passou, que coordena a Liga junto comigo. Ela me deu os resumos dela, do semestre passado dela. E, gente, maravilhoso. Muito obrigada, Vitória. Você arrasou. Esse aqui é da minha amiga, que é do mesmo tema. E daí, faltou só mais um assunto pra eu rever antes da prova, que é edema. E é isso, gente, que eu fiz até o momento. E a 1h30 é a prova. Mas, ó, ficou bem legal. Então, esse foi o study vlog de hoje. Se você gostou, se você quer mais study vlogs, se você quer mais vlog, se você quer saber coisas específicas que eu não falei, que você queria saber, que você tenha dúvidas, é só curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você achou, o que você quer saber, e também ir lá nas minhas redes sociais e conversar comigo e me contar tudo o que você quer saber, tudo o que você quer ver aqui no canal, tá? Que eu sempre tento fazer do jeitinho que vocês querem. Então, beijo e até o próximo vídeo.